Música Rapaziada, salve, salve! A máquina que tá aqui roubando a cena é a CB650F 2018-19 Nessa cor é a primeira vez que eu vejo pessoalmente, tô achando ela linda demais Olha que coisa maravilhosa, cara Eu sei que tem gente aqui no canal que tem até vontade de lamber esse farol tão da hora que ele é Um painelzão que alguns gostam, outros odeiam Quando o cara gosta, gosta, quando não gosta, odeia Fala a verdade, se não tá chique essa cor Bonita demais, né galera Várias motos aqui no evento de Neves Paulista Já apareceu o CB aqui no canal Mas a vermelha, inclusive tem test ride dela, depois vocês dão uma conferida Sobre a opinião do dono e tudo mais, era a CB do Marcão É isso aí galera, vou tomar esse motorzão dela aqui Chique, né? Fala a verdade Merece seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito Me segue nas redes sociais, Juninho03 Vai lá no Facebook e também no Instagram Forte abraço galera, tamo junto Tchau Tchau